Olá, a cada 15 dias você vai conhecer o que mais importante acontece na OAB Santos. As conquistas que foram feitas em prol da advocacia, novos serviços e parcerias. Enfim, os caminhos que nossa gestão está trilhando. A OAB já digitalizou parte dos processos tributários disponíveis para carga da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, Regional Santos. Foram digitalizados cerca de 100 volumes de execuções fiscais da instituição. Em um pendrive, entregamos aproximadamente 20 mil páginas digitalizadas, o que representa acelerar os processos, diminuir os volumes dentro dos cartórios e seus trâmites. Também estamos em constante diálogo com o judiciário para que a digitalização venha facilitar a vida do advogado e do seu cliente. A OAB Santos está conectada com a tecnologia sim, mas a conexão maior é com a advocacia.